Nesse vídeo temos bicicleta para montar, ameduin, torrado, debulhando, as cascas, mingau de puba, mais uma vez, é tradição aqui no nosso canal, afazeres do dia a dia aleatório. A bicicleta chegou e já está embalada, já vou desembalar. Ela aqui, essa bicicleta parece umas Monark, mas não é, tirar aqui que está muito pesada e não vai ser nada fácil. Já está quase toda montada, mas falta montar ainda. É uma bicicleta simples. Está muito pesada, eu vou pelejando aqui para pegar, ajeitando aqui para ver os detalhes. Olha só o coxinho e aqui já a garupeira, a garupa e também esse cesto. A garupa já está montada. Essa parte aqui de trás está praticamente quase toda montada. E agora, estou mostrando aqui como é que está o coxinho já, só passando o parafuso, né? Só o parafuso está faltando aqui nessa parte. E é isso aí, meu quero. É uma bicicleta branca aí preparada para ser montada facilmente. E já vamos mostrar ela já montada depois do veredito. Solta-se aí, DJ, que eu quero ver ela agora como é que está o depois. Olha só como é que ficou. Ficou uma maravilha. Esse pneu ainda começa a ficar pegando no pedal para quem tem pé grande, porque essa parte aí eu não gostei. Às vezes vai fazer uma curva com o pneu e o pé fica pegando aí quem está no pedal. Mas é uma bicicleta com equilíbrio muito bom. O guidão é bem amplo, já justamente para equilibrar quem está carregando alguém atrás nessa garupa. Essa é uma bicicleta. Eu gostei dessa cor. É a cor branca. E ela tem que ser confortável. E vamos aqui para sobrevoando, né? Mostrando. Agora eu vou passar para a mingau de pulpa. E mingau de pulpa eu vou colocar aqui no copo. Colocar no copo. E já mexi já com bicicleta. Agora vamos passar para outra coisa. Esse mingau, eu tenho que colocar aqui de novo, porque aqui é a tradição nossa que Henrique Lobo TV mostra o mingau. E já está no copo. E aqui é o leite. O leite gorduroso. Esse leite está gordo. Isso aí amarelo é gordura. Não é canjica não. Está parecendo canjica. Pois é. É a nata do leite. Eu gosto de nata de leite, mas esse aí está muito gorduroso. É com muito excesso. Não é bom não. Mas a gente vai levando a vida do jeito que é. E aqui amendoim, vou debolhar esse amendoim. Já tinha mostrado no outro vídeo desse amendoim. Só enfocando os outros. Agora eu vou debolhar e fazer aqui o procedimento. Colocando rapidamente, debolhando cada um. Essas cascas aí, elas tem aquela parte que tem terra, né? Então eu vou ter que lavar os amendoim depois. Aqui já coloquei uns ali. A casca que é onde está ficando. E ali está o amendoim, o pouquinho que eu debolhei. Por enquanto, os amendoim estão bons. Olha só o foguete. É, pessoal aí da cidade soltando foguete. Não sei nem porquê. Estou debolhando esse amendoim na velocidade da câmera rápida. E agora, olha só. Isso aqui tudo é casca. Tudo casca. E aqui tudo é amendoim debolhado. Não tinha nenhum podre. Agora eu vou lavar o amendoim. Já lavei para tirar o excesso de negócio. E agora vamos torrar o amendoim para ficar crocante. Eu gosto de amendoim é torrado. Não sou muito chegado de amendoim assim, cru, não. Agora eu vou torrar e passar uns tempos depois. Ele secou. Já está quase pronto. E aí, olha. Já está ficando pronto o amendoim. Agora, já depois de pronto, parecendo tanajura. Vou tirar, negociar aqui as capelinhas dele, né? E vai ficar todo nessa taça. E aqui todo descascado, essas capelinhas para saborear. Eu não gosto de amendoim com as coberturas, não. O pessoal gosta de colocar cobertura. Não gosta não. Eu gosto de amendoim assim. É deste jeito aqui, sem nada. Ali só sobrou isso aí. Agora é passar no Santia Semor. Viu como é que é, amendoim? Pois é, este é o vídeo que teve para hoje.